. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Obrigado. 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 Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. 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 Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Boa noite. 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 Aplausos 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 Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Vamos lá. 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 Vamos lá.